Oi gente, então eu já tô aqui pra gravar um videozinho bem divertido, eu acho, não sei porque eu ainda tô no começo do vídeo mas chegou aqui em casa ontem, nessa semana, esses sachezinhos aqui, ó, que é uma máscara pra cravos, assim, uma máscara pra retirar cravos da marca Pilate Blackhead Potstrip Olha só E aí, chegou aqui em casa, tá, o meu namorado pediu 20 sachezinhos desse pelo eBay, eu acredito que foi em torno de 5 dólares, talvez até um pouquinho menos eu vou deixar aqui no link, tá, vou deixar aqui embaixo no box de informações o link do vendedor que eu comprei e tudo mais, porque já me pediram indicação e eu já vi algumas pessoas usando, tal, assim, tipo, vi a capa do vídeo, vi foto das pessoas, mas eu nunca parei pra assistir um vídeo das pessoas usando, eu sei que aplica ela, ela tem um tempo, né, 20 minutos, aí a gente tira e sai todos os cravinhos então tô super curiosa, como eu falei lá na fanpage do blog, né, se você ainda não segue lá, a fanpage é bom, porque eu sempre falo algumas coisinhas por lá é retalhos da beleza barra larescobar, e eu falei por lá assim, ah, já vi que algumas meninas gravaram vídeo e tal, mas como cada um tem a sua opinião, né, cada um tem a sua visão de cada produto, eu achei que seria interessante mostrar também a minha visão, ainda não usei, eu nem sei como é que é, tá tudo aqui eu vou aplicar realmente junto com vocês, eu tô gravando isso antes de ter aplicado e eu tô um pouco curiosa, assim, bem curiosa pra saber se vai sair, porque eu tenho muito cravinho nessa parte do nariz aqui, ó, nessa parte do queixo também tenho bastante, então eu tô curiosa pra saber se isso funciona mesmo pelo que todo mundo fala é que funciona, mas eu também ouvi falar que é um processo mais gradativo quanto mais tu usa, mais o produto age, mais cravinhos vão saindo, então também acredito que ele diminui um pouco os poros também, ó, tem uma questão dessa então vocês vão acompanhar nesse vídeo que eu achei como é que funciona bom, eu tomei banho, lavei o cabelo, tal, tirei a maquiagem e lavei o meu rosto com esse gel de limpeza da Tracta, tá normal, assim, não passei nada, só realmente tirei a maquiagem quando é maquilante e limpei também nem hidratei o rosto, nem nada e agora eu vou aplicar, eu também filmei o meu rosto, assim, mais em volta do nariz, assim filmei bem de pertinho pra pegar mesmo, assim, o antes, né, pegar os cravinhos ali, todos os poros não se assustem, eu tenho bastante cicatriz no rosto, vocês sabem, né, que eu tive catapora então eu tenho bastante cicatriz aqui, por aqui, tudo, mas vocês já me conhecem, né então eu vou aplicar, vem num sachezinho e, assim, foi um ponto que eu achei meio ruim vir no sachê, porque pelo que eu li dá pra usar mais de uma vez, então aqui atrás tá tudo escrito em chinês, eu acredito então é bem difícil de ler, assim, as instruções, né ó, tudo escritinho em chinês, então não tem como saber como é pra usar mas pelo que eu vi, era pra realmente higienizar o rosto e passar eu vou abrir aqui, ó ele é bem líquido, acho que eu vou ter que aplicar bastante porque senão depois vai ser difícil de tirar, né eu não vou aplicar no rosto todo, eu vou aplicar só onde eu tenho mais cravo que é aqui, ao redor do nariz parece um creme, assim, bem pastoso, ó tipo uma gelatina, assim, também, meio pegajoso parece cola, assim, eu acho tipo cola tenada, assim, cola branca, sabe mas eu acho que vai ser difícil de guardar isso aqui depois, gente e eu vou aplicar também aqui, ó no meu queixo eu tenho bastante cravinho aqui nessa região apliquei bastante porque eu tenho um pouco de agonia com isso de aplicar um pouquinho e depois o negócio não sair, sabe bom, eu tenho que ficar agora uns 20 minutos com essa máscara porque ela seca, né, demora um pouquinho pra secar tô muito curiosa, vocês não tem noção pelo que eu vi, tira bastante mesmo tô muito, muito curiosa bom, já passou alguns minutinhos e ela tá começando a secar eu já tô sentindo, assim, uma sensação de repuxando e tá ardendo um pouco o meu olho eu tenho um pouco de alergia a algumas coisas então meu olho sempre arde e tá me dando uma ardência, assim não é muito forte a ardência, eu consigo aguentar tranquilo, mas é só pra relatar um sintoma, né de que meu olho tá ardendo e imagina se eu tivesse aplicado no meu rosto inteiro acho que estaria ardendo mais mas como ela é pra cravo, né, eu apliquei realmente onde ih, meu amor sujou realmente onde eu tenho cravos e vou indo, eu acho que eu vou fazer outras coisas vou arrumar as coisas aqui e depois eu vou 20 minutos depois, secou, ó posso passar minha mão tá bem sequinho e agora vamos tirar, né tô com o espelho aqui quero só ver não sei se vai sair assim aqui eu não fotografei olha, sai mesmo, ó bom, eu achei que limpou um pouco não foi muito, assim mas como eu ouvi falar que o efeito é mais gradativo quanto mais a gente usa, melhor fica eu acho que tá bom, assim, pra uma primeira vez ficou mais limpo, assim principalmente essa região aqui do nariz eu acho que eu vou conseguir visualizar melhor no antes e depois da foto do vídeo, né vocês vão conseguir ver também mas eu acho que deu uma boa limpada a pele ficou macia em volta, assim ficou bem gostoso e eu senti também que deixou os poros mais abertinhos, assim parece que deixou mais molinho, assim, sabe fácil pra espremer e pra tirar os cravinhos então acho que é bom, assim é um produto bem legal limpa bem, assim deixou mais lisinho, sabe com uma aparência mais lisa como se eu tivesse feito uma esfoliação alguma coisa assim só que daí na verdade ele tirou mesmo, né alguns cravinhos eu vou filmar agora pra vocês mais de pertinho pra gente ver melhor o resultado bom, então foi isso espero muito que vocês tenham gostado se tu gostou desse vídeo por favor, não esquece de dar um joinha um like pra me ajudar na divulgação e também pra eu saber que tu gostou desse vídeo assim, eu posso fazer mais vídeos desse tipo com produtinhos novos eu vou confessar que eu fico super animada pra gravar quando eu tenho alguma coisa nova pra mostrar eu fico assim ai, quero mostrar logo e tal então sempre que eu tiver alguma coisa de diferente assim, pra mostrar eu trago acho que essa semana também vai ter mais um vídeo sobre um produtinho que eu quero testar vou testar aqui com vocês também tá bom? e também se tu ainda não é inscrito no canal não se esquece de se inscrever assim tu vai poder acompanhar os meus vídeos mais de pertinho vai poder conhecer e sempre que tiver uma novidade vai aparecer lá pra ti tá bom? super beijo e até os próximos tchau tchau